Senhora. 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 Não, não é verdade, não pode morrer, não pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer ainda, mas seria melhor para ele. O que aconteceu? Falta. Todos foram morridos, senhora, e não houve um cartel para nós. O fango de Villalar cubre agora nossos minutos. Mas ele... Poderia salvar-se. Eu mesmo pedi que o fizeram. Mas me respondeu. Não quero dizer que abandonou minhas pessoas de Toledo e que depois me salveu. Onde está? O que tem feito com ele? Amanhã será justiciado. Na plaza de Villalar. Não, não pode ser. Por que morrer assim? Temos perdido, senhora. E esta era uma guerra vida ou morte. Vive. Vive ainda. E o que fazemos nós? Não podemos fazer nada. Sim. Vê-lo. Vê-lo, por última vez. Seria perigoso e inútil. Não importa. Iremos encubiertos. Que preparen caballos. Hemos de partir agora mesmo. Como querais? Eu vou ao contigo, mãe. Não, filho. Isso não pode ser. Lopes. Cuida de meu filho até que volta. Ramiro. Ele quiso que fosse regidor de Toledo. Ten comendo a cidade. Cuida de ela como ele teria feito. Vamos, Beatriz. Vamos. Diga-me. Vê com eles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta es la justicia que manda hacer su majestad y los gobernadores en su nombre Con estos caballeros, mandándoles degollar por traidores ¿Tienes tú? Y quien te lo mandó decir, traidores no Defensores de la libertad del reino Silencio señores, el primer fue día de pelear como caballeros Hoy lo es de morir como cristianos Quiero ser el primer Dejadme al menos que no vea la muerte del mejor capitán de Castillo Ver que nos queda más consuelo que Dios El único que nos mirará como enemigo A CIDADE NO BRASIL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!